Maquia e fala sobre o meu ano 2021, caraca, quanta coisa aconteceu esse ano, gente Caralho do like do amor, se você gosta de maquia e fala, de conversinha, de bate-papo, fofoca do bem Se inscreve nesse canal, tá bom, minha vida, tem uma playlist aqui só pro maquia e fala Então é isso, bora focar, né? Bora focar de quem? Da gente mesmo Ó, vou começar a me maquiar porque senão eu vou me atrasar Vou começar passando a base da Mari Maria, ó, que eu tô querendo acabar com ela E cara, vamos lá, né? Meu 2021 começou como? Uma bosta Sim, senhora, começou uma bosta Se vocês lembram, eu vim muito triste das minhas férias, meu final de ano Vim muito triste embora pra casa, com umas coisas que aconteceu É... e nesse dia que eu vim triste, eu acho que tem até stories gravado Eu lembro que eu falei pra vocês, com vocês lá no Instagram Ó, a minha cor da base da Mari Maria é a bege escuro, tá? Eu lembro que eu tinha falado pra vocês que esse ano Esse ano eu estava decidida a fazer algumas coisas diferentes Vocês lembram? Pra que eu não viesse me chatear mais como eu me chateei no começo desse ano de 2021 Então eu falei até nos stories que algumas coisas eu poderia... Eu teria que mudar na minha rotina de final de ano Porque ia ser melhor pra mim, né? Só que, gente, é tão engraçado as coisas que uma coisa leva a outra, né? Uma coisa puxa a outra Esse ano de 2021 foi um ano muito difícil pra mim Foi o ano que eu peguei a Covid, né? Quem lembra? Acho que foi em abril, se eu não me engano, eu peguei a Covid É... foi um ano de muitas surpresas, né? Então ele começou ruim, meu ano Por conta dessa decepção que eu tive E depois, em seguida, em abril, eu peguei a Covid, né? Então eu ainda estava meio chateada com o que tinha acontecido em janeiro Corretivo Natura Una, cor castanho 20 Eu acho que castanho 22, deixa eu ver Castanho 22 E aí, eu coloquei isso pra Deus, né? Isso em janeiro Que esse ano ia mudar algumas coisas na minha vida Pra que tudo desse... Pra que assim, que eu pudesse ver alguma melhora em algumas coisas, sabe? Vocês não estão conseguindo nem entender Mas é mais ou menos isso E pronto, gente Coloquei na mão de Deus Eu lembro até hoje Coloquei na mão de Deus E abandonei Pó banana, abelharainha E... é tão engraçado Porque quando a gente coloca as coisas na mão de Deus, gente As coisas vão acontecer no real, sabe? Quando você... Eu sempre falo isso pra vocês aqui Quando a gente decide realmente Deixar as coisas na mão de Deus As coisas vão acontecendo, sabe? Quando você abandona, deixa lá e pronto Porém, eu falei pra Deus que eu não queria que aquela tristeza de janeiro É... ficasse no meu coração, né? Porque a gente sabe que Deus não habita, né? Na angústia, na mágoa, na tristeza Enfim Ele não habita Então eu... Nossa, eu não gosto do meu olho Então eu pedia pra ele não deixar aquilo entrar no meu coração, né? Que eu viesse... É... Esquecer, perdoar, enfim E passou realmente Só que eu trouxe até um suco A gente fala muito E passou E no meio do ano No meio do ano Num culto de... De jovens Num congresso de jovens Que teve na igreja Nem foi na sede Foi numa congregação Teve um pastor que falou Eu falei isso pra vocês já, né? Teve um pastor que falou comigo em julho Deus usou ele, óbvio E falou assim Olha, Deus vai alegrar o seu coração esse ano ainda Falou no meu ouvido Deus vai alegrar E outras coisas também Ele também falou Mas eu não posso falar, né? Deus vai alegrar o seu coração Esse ano ainda E eu fiquei meio assim, né? Caraca, o que vai acontecer? Isso foi em julho Eu tava bem Eu tava curada da covid Graças a Deus Eu acredito que eu não fico com nenhuma sequela, gente Porque eu não sinto nada Não sinto nada Esquecida eu sempre fui Então eu nem coloco esquecimento Porque eu sempre fui esquecida Então depois da covid Me veio essa... Em julho me veio essa profecia Que eu agarrei Eu acredito muito Confesso pra vocês Que eu não acreditava em profecias Tô sendo bem sincera Que eu não acreditava Pó compacto Abelharainha Vitamina E Cor escuro E quando um pastor Esse pastor que a gente não conhece É um pastor de fora Falou isso comigo Nesse culto Eu peguei Fica quando você agarra aquilo Você sente que aquilo ali Realmente é de Deus Porque a gente sabe Que tem umas profecias Que é meio furada, né? A gente sabe que tem sim Uma profecia furada Sim, senhora Mas quando de verdade A gente sente A gente sabe Que realmente é Deus ali, né? E eu senti Que realmente era Deus ali Tanto que o Espírito Santo Desceu muito forte aquele dia Sabe? Foi muito lindo aquele culto Acho que eu cheguei a comentar Também nos stories E passou Né? E aí Aconteceu muitas coisas, né? Estava saindo aí Não saindo da pandemia Mas estava começando a gerar Aqueles borburinhos da vacina, né? E eu estava super feliz Porque como eu peguei a Covid O que eu mais queria na vida Era a vacina, né? Porque foi terrível o Covid pra mim Então eu estava muito feliz Que a vacina estava chegando Ó, vou usar de blush E de sombra Esse blush color Da Natura Aquarela Vim o 28, ó Vou usar ele como sombra E como blush também E... E aí veio a vacina Que benção Vamos todo mundo se vacinar Todo mundo ficar imunizado Por essa peste Dessa Covid Que ninguém merece E tomamos a vacina E aí eu falei o quê? Que eu ia começar A ir atrás do meu estúdio, né? A pesquisar valores Preço, lugar, enfim Eu não queria ir longe Porque meus clientes Estão tudo aqui perto de mim Então eu falava pra Deus Senhor, eu não quero ir longe Porque eu preciso Estar aqui por perto As meninas estão todas aqui, né? E aqui é um lugar muito bom pra isso, sabe? Tem bastante prédio Tem bastante escola Igreja Então tinha que ser por aqui Coloquei na mão de Deus E abandonei Comecei a ver lugar, né? Foi quando Deus me abençoou Com o estúdio, né? Então, assim Começou ruim E foi melhorando, né, gente? Começou ruim E foi melhorando O meu ano de 2021 Foram outras coisas, né? Que foram acontecendo na igreja, né? Coisas muito boas Que foram acontecendo na igreja Conseguimos montar lá Um grupo bom de músicos Porque eu não tinha músicos Na nossa igreja Então estamos conseguindo montar Um grupo legal de músicos Lápis Nuj na Linha d'Água E a minha maior alegria até então Era o meu estúdio, né? Porque atender em casa A domicílio Quem é esteticista Vai me entender Atender em casa E atender a domicílio É difícil, gente É difícil Eu com essa maca pesada Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Então o meu estúdio Foi realmente um presente De Deus pra minha vida E eu achava que tinha parado Por aí, né? Eu achava que tinha parado Por aí Eu fiquei muito grata a Deus Nossa, eu chorei muito Vocês lembram, né? Quem me segue Tá no Instagram E quem assistiu o vídeo Aqui no canal Vai lembrar Que eu tava muito feliz Com tudo isso Que Deus fez na minha vida Em relação ao estúdio Tô lá Tô trabalhando muito Graças a Deus Tem dado tudo certo Em relação ao estúdio Que é uma promessa de Deus, né, gente? Tudo que é promessa de Deus A gente sabe que flui O blush Como eu disse Vou usar o mesmo Que eu passei no olho E é isso Trabalhando muito Agenda super movimentada Não vou dizer pra vocês É uma agenda dos sonhos lotada Mas eu tô muito em paz Porque Deus tem abençoado Não tem deixado de faltar nada Eu tenho conseguido Comprar minhas coisas, sabe? Meus materiais de estética Que não são barato Vocês sabem que não são barato Quem trabalha com isso Vai me entender E dá tudo certo E aí, gente Hoje Hoje, né? Segunda-feira, dia 13 Na sexta-feira, dia 10 Eu comentei lá nos stories No Instagram Que eu tava sentindo Que uma coisa muito boa Ia acontecer Uma coisa muito boa ia acontecer E eu falei Gente, pegue aí pra vocês Também essa profecia Porque alguma coisa Muito boa vai acontecer Ó, eu vou usar esse rímel aqui O XSL Crush A prova d'água Ele é novo, tá? Ainda não testei com vocês Mas ele tem um pincelzinho bom Eu vou colocar ele assim Só pra tirar o pó, sabe? Dos cílios Mas eu não quero ficar puxando muito, não Eu tô me gostando Um pouco sem rímel Não sei porquê, gente Eu tô me gostando Sem máscara de cílios Mas olha que bom Esse daqui Ele é a prova d'água Tô vendo no espelho ali, ó Tá, continuando E aí, hoje Eu lembrei Que eu tinha que ver O resultado De uma prova que eu fiz Né? De uma prova que eu fiz É... O resultado sairia hoje Só que eu Toda vida em paz, né, gente? Eu tava em paz Eu tava tranquila Porque Deus é fiel Na minha vida E na sua também Tá na nossa vida E, gente Não é que o resultado Saiu no sábado Só que eu só fui ver Hoje o resultado E eu passei nessa prova Então eu tô muito feliz Tô muito feliz Tô muito contente Sabe? Chorei muito hoje Até postei lá no Instagram Chorei demais Porque Deus é muito fiel, cara Deus é muito fiel, gente Deus é muito maravilhoso Ele falou Lá no meio de janeiro Que esse ano Ele ia alegrar o meu coração E alegrou Por mais Por três, quatro, cinco vezes Sabe? A coisa mais linda é essa, gente Eu orando Agradecendo a Deus Eu falava pra ele assim Como eu queria que o senhor Tivesse aqui do meu lado Se eu ia te abraçar Eu queria te abraçar Numa forma de agradecimento Sabe? Porque é muita alegria, gente É muita alegria Eu tô muito feliz E depois eu trago mais novidades Por enquanto Eu ainda não posso falar a fundo Porque eu não gosto, sabe? Eu gosto de falar as coisas Que eu não tenho certeza Eu tenho certeza Que eu passei na prova Porque o meu nome Tava lá aprovada, né? Mas assim, o restante Eu vou falando pra vocês depois De batonzinho Eu vou passar um batão bem Voltei no pro ensaio agora, gente Tô indo pro ensaio Tanto gravando mais Pra gente conversar Vou passar esse nude aqui, ó E, cara Ó Esse daqui é o Boca Chique Da Abelha Rainha também E é isso, sabe? Terminando o meu dezembro, gente Com bênçãos O dezembro ainda não acabou O ano de 2021 ainda não acabou Eu posso voltar aqui No Instagram Contando mais coisas pra vocês Pra te edificar Pra aumentar a sua fé em Deus Entendeu? Porque são tudo coisa Que só Deus pode fazer Só Ele pode fazer tudo isso, gente Ninguém Eu não tenho condições nenhumas É por Deus mesmo, sabe? E o ano de 2021 ainda não acabou, minha amiga Não acabou Tá? Eu quero que vocês coloquem aqui Nos comentários também O que Deus tem feito Por vocês Esse ano de 2021 Fiz aí um resumo Das coisas principais Que aconteceu Mas principalmente Pra dizer pra vocês Que o ano começou Terrivelmente chato Terrivelmente angustiado Tava muito triste Tá terminando Com muitas bênçãos Pra contar São muitas coisas Pra contar pra vocês Acho que o nosso maqui Falei durar 24 horas Se fosse contar os detalhes também Né? Mas assim Um resumo das principais Coisas que Deus fez Na minha vida esse ano É assim Coisas maravilhosas Coisas maravilhosas Impossíveis aos meus olhos Mas para o nosso Deus Lindo, maravilhoso Né, gente? Tudo é possível pra Ele Nada a Ele É assim Tudo Ele pode Tudo Ele pode Tudo é Dele Entendeu? Quero que a senhorita Coloque nos comentários Qual foi a melhor surpresa A melhor coisa Que Deus te deu esse ano Além da nossa saúde, né? Porque no meu caso Eu peguei a Covid Estou aqui, ó Vivona Podendo contar as coisas de Deus Então também já é uma grande vitória Eu estar aqui, né? Viva contando as coisas de Deus Pra vocês Então além da nossa saúde Além de estarmos viva O que mais Deus fez na sua vida Esse ano de 2021, minha amiga? Coloca aqui nos comentários 2020 foi maravilhoso Exceto o final dele, né? Mas o meu 2021 também Então 2020, 2021 Foi dois anos maravilhosos Na minha vida Que eu não tenho do que reclamar Embora anos, gente Em meio à pandemia Com pandemia Com portas fechadas Mas Deus sempre Suprindo nossas necessidades Deus sempre preparando coisas Pessoas, situações Então foi maravilhoso 2020 e 2021 Maio de 2021 Com certeza É um ano que vai ficar Marcado da minha vida Marcado assim De milagres, né? A gente pode dizer Que seja milagre Só que Deus fez a minha vida Esse ano Então no resumo De milagres do céu Foi esse ano de 2021 E eu estou muito feliz De estar finalizando Esse mês de dezembro Finalizando assim, né? Estamos no meio ainda Mas até chega Chegou há 12 meses, né? Estamos em dezembro Com tantas coisas boas Para contar Que Deus tem feito Na nossa vida E você vai contar Para mim também Coloca aí nos comentários O que você Onde Deus te agradou Esse ano Que Deus tem feito Para você Tá bom, minha amiga? Para essa makezinha Bem simples Ó, bem nada Makezinha dia a dia mesmo Rotineira Vai para ensaio Vai para o culto Bem simples Para o meu Instagram Vou a gente conversar Bastante por lá Tenho colocado Bastante coisinha Nos stories Então vai lá Para a gente conversar Tá bom, minha amiga? Um beijo nesse coração Vocês fiquem com Deus Tá? Que Deus abençoe A vida de vocês Em tudo que vocês Podem fazer Lembrando Todo ano eu falo isso Para vocês Vou falar agora também Rapidinho Escreve aquela cartinha Lembra aquelas cartinhas Que a gente faz todo ano? Eu já fiz a minha A minha cartinha já está pronta Guardada Escreve a sua cartinha Com o que você deseja Que Deus faça na sua vida De acordo com a vontade dele Coloca isso também Tá bom? Para a gente contar bênçãos O ano que vem também Tá bom, minha amiga? Um beijo no coração A gente se encontra amanhã No próximo vídeo Te espero aqui No mesmo lugar de sempre Tá bom? Beijão e até lá